Música Penitelli captura tan suspeito na rua, nebe desconfia autor ba caso homicídio, Elemloi. Música Serviço de Investigação Criminal, KPNC, captura suspeito na rua, o inicial PM no AB, nebe desconfia envolva, e a caso sonamate matebian Isaac Sinaray da Costa, e a Elemloi Delta III. Equipo conjunta captura suspeito na rua, o motorizado Ida, e a segunda-feira, da dera mais ou menos do qualo, e a área Lauana, Suculemia, posto administrativo Atsabe, município permeira, lorikeram mai comandos geral penitelli, no entrega ba Departamento de Investigação Criminal, rodihalo identificação pa suspeito na ingroanem. Equipo conjunta nebe captura suspeito o naran inicial PM no inicial AB, e a município permeira ne, composto o Serviço de Investigação Criminal Nacional, Serviço de Informação Polícia, Serviço de Informação FFDTL, no Serviço Nacional Inteligência, captura on suspeito na rua, nebe desconfiei envolve, e a caso omicídio Ida, e a Elemloi Delta III, rodihamate, matibian, Isaac Sinaray da Costa. John Carlos Marito da Costa, GEMEN GEMEN GEMEN